Como foi a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo? Bom, meu nome é Thiago Araújo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Serei Policial Federal e eu gostaria de saber de você como que foi essa prova, se você passou, se você não passou. Bem, pelo que eu conheço dessa prova, não é uma prova tão difícil assim, não te exige um grau elevado, porém, e tá exigindo sim uma preparação, uma preparação ali não a longo prazo, mas de curta, médio prazo você consegue fazer essa prova, vamos dizer assim, na casa dos 60%, né, ficar ali, você acerta 60% da prova e eu acho que é o que você precisa para poder estar dentro dessa prova. Tendo em vista que ela abre duas vezes por ano, né, eu gostaria de saber de você, o que você achou dessa prova. Eu tenho amigos em São Paulo, soldados, cabros, inclusive um tá fazendo curso de sargento agora, foi meu cabo no exército, é muito satisfatório a gente ter essas amizades e o que eu posso falar sobre a instituição de São Paulo é que você precisa entender como que funciona a PM de São Paulo, como que funciona a questão da hierarquia do governador e tudo mais. A gente sabe que São Paulo é um país, é um país de, olha só, é um estado ímpar que a gente precisa entender a dinâmica. A dinâmica de São Paulo é diferente do Rio de Janeiro, é diferente de Minas Gerais, é diferente do Espírito Santo. Eu acredito que antes de até mesmo você querer prestar qualquer tipo de concurso, você precisa entender a dinâmica da cidade ou do estado onde você vai estar ou da instituição. Ademais, eu estou aqui para te desejar boa sorte, espero que você tenha conseguido passar nessa prova, beleza? Deixa o seu comentário aqui, dizendo como você foi, curte esse vídeo e se você quiser, se inscreva no canal, ative as notificações para poder receber mais e mais vídeos aqui sobre concurso público, beleza? Tamo junto, até a próxima, avante!